Música Novo cartão pré-pago deve facilitar pagamento de contas. Primeiro relatório sobre reforma do Código Florestal é aprovado no Senado. Diminuição de estoque no Hemopa atinge pacientes que precisam de sangue. A campanha nacional de vacinação contra a febre afitosa termina no final deste mês. A prelazia de óbidos no oeste do Pará é a mais nova diocese brasileira. Especialistas falam sobre risco da cirurgia cesariana. A dica de economia com Pedro Loureiro e Semana do Patrimônio Paraense destaca a memória e história do Pará. Agora, no Nazaré Notícias. Música Para facilitar o pagamento de contas, foi lançado no mercado um novo mecanismo. Ele permite que as pequenas despesas do dia a dia sejam pagas por meio de um cartão pré-pago. Aceito em todo o país, o cartão pode receber cargas e recargas a critério do consumidor. Andar com grandes quantias de dinheiro pode ser perigoso. Por isso, muitas pessoas preferem usar no dia a dia apenas cartões de crédito e de débito. Eu dou preferência mais ao cartão de débito que de crédito eu nem uso para evitar gastos extras no final do mês. A gente não tem que carregar o dinheiro vivo em mãos e não corre risco de ser assaltado. Geralmente eu uso cartão de crédito. No caso de um assalto, assim, você vai e cancela e, enfim, eu acho mais prático. Eu acredito que daqui com o tempo o cartão de crédito vai ser o dinheiro. Para evitar que os usuários transportem grandes quantias e que tenham mais segurança quando o assunto é dinheiro, o mercado está se adaptando. Recentemente foram lançados os cartões de crédito pré-pago. A ideia é ser uma opção para quem não possui conta em banco e para quem deseja controlar os gastos. O cartão de crédito pré-pago é um cartão como outro qualquer. A única diferença é que, em vez de você ter uma conta que você vai pagar depois de usar, você carrega o cartão com crédito. É similar ao telefone celular que a gente tem no celular com uma assinatura com uma conta ou um cartão que você é pré-pago, você carrega ele para depois utilizá-lo. O limite máximo de recarga dos cartões de crédito pré-pagos é de R$ 3.000 e ele funciona como qualquer outro cartão. A novidade, entre outras vantagens, também traz mais praticidade para o pagamento de pequenas despesas do dia a dia. O cartão pré-pago tem a seguinte vantagem, por exemplo, é a segurança. Você perdeu o cartão, como ele funciona com uma senha, você vai no banco, cancela aquele e pega uma segunda via e o valor que você tinha carregado nele você recupera para o novo cartão. Ou para a segunda via desse cartão. E de outra parte também para os comerciantes, por ele não estar manuseando cédulas, dinheiro ou cheque, ele tem muito mais segurança. Se o comerciante sofrer algum tipo de assalto, se ele vendeu no cartão, ele não perde esses recursos, uma vez que é tudo eletronicamente e o crédito é feito na conta dele. Para o usuário do cartão também, porque se tiver algum assalto, alguma coisa assim, e perder o cartão, ele vai no banco, cancela este, pega novo o cartão e recupera o crédito, como já disse. Então ele tem uma série de vantagens. Segundo o Banco Central, hoje no Brasil, cerca de 50 milhões de pessoas não possuem conta em banco. O objetivo do cartão de crédito é atender as necessidades desta parcela da população economicamente ativa e injetar mais dinheiro na economia nacional. Esse é um segmento que pode ser atingido com este cartão. E é este público-alvo que nós focamos. Como eu disse, aquele jovem que usa a mesada do pai, aquela pessoa que ainda não tem conta em banco e acha que não quer ter uma conta em banco, mas com essa facilidade ele passa a ter um cartão de crédito mesmo sem ter conta em banco. Então é esse público que nós queremos atingir. Hortaliças, verduras e legumes sofreram reajuste de 20% nos últimos 11 meses. É o que diz um balanço realizado pelo Dieese Pará. Para manter uma alimentação balanceada, foi preciso gastar um pouco mais. Segundo a pesquisa, em feiras livres feitas pelo Dieese, alguns alimentos sofreram aumentos expressivos. Os principais foram o tomate com alta de 45,54%, a cenoura com alta de 38,33% e o repolho com alta de 30,77%. A grande comercialização e importação dos produtos e a sazonalidade são os principais motivos para a alta dos preços. O governo tenta, mais uma vez, comer parte do FGTS do trabalhador brasileiro. Parece brincadeira, mas como se não bastasse o fundo não render quase nada, de vez em quando aparece alguém para tirar um pouco. Dessa vez, a ideia é usar o FGTS para financiar obras da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016. Isso mesmo, o dinheiro do trabalhador sendo usado para financiar estádios, centros esportivos e complexos hoteleiros. Quais são os problemas da decisão? Em primeiro lugar, quando o governo brasileiro lutou para conseguir esses dois eventos, disse que tinha dinheiro para pagar a conta. Em função da tentativa atual, vê-se que não era bem assim. Em segundo lugar, o trabalhador brasileiro, que já está cansado de ver seus direitos usurpados, vai pagar a conta. De novo. Por fim, se o fundo é do trabalhador, ele deveria ter, no mínimo, o direito de escolher o seu uso. Trabalhadores e empresários, todo mundo deve ficar de olho para que esta decisão não seja levada em frente. Até a semana que vem. O governo do Pará vai demitir os professores temporários que mantiverem a greve da categoria que já dura 42 dias. Os professores com contrato efetivo responderão a processos administrativos. Uma decisão da justiça paraense determinou o retorno dos professores às aulas, mas eles descumpriram a ordem judicial. A Polícia Civil também abriu um inquérito contra a coordenadora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará, Conceição Holanda, que pode ser denunciada sob acusação de descumprimento de ordem judicial. O primeiro relatório sobre a reforma do Código Florestal foi aprovado ontem no Senado, mas houve muito protesto. Muita gente se apertou para caber na reunião conjunta que votou o novo Código Florestal. Faltou espaço, sobrou barulho no corredor. Desliga a motosserra! Desliga a motosserra! Estudantes da Universidade de Brasília protestaram e quando conseguiram entrar na comissão, levantaram cartões vermelhos ao ouvir as palavras da senadora da bancada ruralista, Cátia Abreu. Agora, excluir produtor rural e produção como se fosse erva daninha de todas as margens de rios do Brasil não é sano. Nós não estamos tendo bom senso. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Das 66 emendas apresentadas, só 3 foram acatadas pelo relator Luiz Henrique. Alguns senadores reclamaram porque não tiveram as sugestões aceitas. Outros porque não queriam mudanças. Um pedido de mais tempo para examinar o projeto foi feito e negado. A senadora Marinor Brito, do PSOL do Pará, insistiu e pediu a verificação do quórum como recurso para o adiamento da votação. Não adiantou. A votação aconteceu e o relatório foi aprovado por 27 votos a favor e um contra. O que está acontecendo é uma tentativa de empurrar com a barriga um debate que o governo não deu conta de fazer na Câmara Federal. Em momento algum havia se construído uma proposta com incentivos econômicos e financeiros no Código Florestal. Hoje nós aprovamos a estruturação desses incentivos, o que é algo extremamente inovador. O protesto recomeçou, desta vez com violência. As consultas ao sexto lote do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2011 foram liberadas hoje e podem ser feitas por meio do site, da Receita ou pelo telefone 146. Os valores das restituições podem ser sacados a partir do dia 16. Mais de um milhão de contribuintes terão direito à restituição no penúltimo lote do Imposto de Renda deste ano. A Receita Federal também liberou as consultas aos lotes residuais de anos anteriores para os contribuintes que caíram na malha fina. Os feriados prolongados de outubro e do início deste mês provocaram uma redução no número de doadores no Hemocentro do Pará. A diminuição do estoque atinge principalmente os pacientes que precisam de sangue. Na recepção, pouco movimento. O estoque de sangue está com déficit de 20%. O atendimento transfusional dos hospitais paraenses está prejudicado. Esse mês de outubro agora foi um mês bastante difícil pelo fato de que nós tivemos muitos feriados. Então, os feriados com certeza contribuem para que os nossos doadores façam essa redução e a gente tem tido uma redução enorme de comparecimento até de 20%. Entramos agora no mês de novembro também com alguma dificuldade em relação também a feriado. E aí a gente vê que esse é um momento em que nós precisamos realmente ter a participação da sociedade como um todo, não somente daqueles que já são doadores de sangue, mas aquelas pessoas que nunca tiveram essa iniciativa, esse é o momento de você exercitar esse gesto. É sempre importante informar que a doação de sangue não traz nenhum tipo de prejuízo para a saúde do doador, ao contrário, você tem a oportunidade de salvar várias vidas e repercutir em vida para a nossa própria família. Em média, são 250 doações por dia no Hemocentro, mas os hospitais solicitam 350 bolsas. As campanhas externas ajudavam a aumentar o número de captações, porém as unidades móveis estão quebradas. Com a ausência dos dois ônibus de coleta, o impacto no estoque de sangue é de pelo menos 20%. E como as unidades estão para manutenção, não há sequer previsão para o seu retorno. Para manter o atendimento, as campanhas são intensificadas, principalmente com os doadores voluntários, que vêm pela solidariedade. Eu entendo que vidas são recuperadas. Muitas das vezes nós olhamos apenas para o nosso umbigo, esquecemos que tem pessoas nos hospitais que precisam de doação. Eu entendo que é um trabalho de cidadania também. Diante do quadro negativo, todas as doações são bem-vindas. É muito gratificante a gente estar fazendo uma doação, ajudando. Assim como eu vou ajudar o meu tio, eu vou estar ajudando outras pessoas também. E sempre que der, for possível, eu estarei aqui para fazer a doação. O Ministério da Educação deve anunciar nos próximos dias o descredenciamento de dezenas de faculdades que ficarão proibidas de receber novos alunos. Serão atingidas pela medida as instituições que, pela terceira vez seguida, tiraram nota menor do que 3 no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. A exclusão de faculdades do sistema por causa de notas baixas no Enad não é inédita. O número de escolas excluídas pode chegar a 30. A campanha nacional de vacinação contra a febre afitosa vai até o dia 30 deste mês. O governo federal espera aumentar o número de animais vacinados. Como acontece todo mês de novembro, o peão da fazenda organiza e separa a boiada. Hoje tem vacinação na fazenda de Igor. Cada um tem a sua função. Tem o pessoal que põe o gado na seringa, Tem o pessoal que só vacina, porque vacinar tem todo o procedimento de trocar agulha, abastecer. Então tem o pessoal que só vacina. E como hoje nós também estamos pesando, então tem o pessoal que cuida só da balança. A campanha nacional contra a febre afitosa começou na última terça-feira e pretende mobilizar quase todos os produtores de bovinos e búfalos do Brasil. Quase todos porque Santa Catarina já é considerado estado livre da doença. Eles estão recomendando que a gente vacine todos os animais de mamã na caducano. Que é de jovens até os idosos. Sem contraindicação, animais gestantes, nenhuma contraindicação. A meta do governo federal é vacinar quase 1 milhão e 200 mil animais durante a campanha e superar os 97,4% alcançados no ano passado. E nós temos que manter esses status de vacinação alto para que a gente possa fazer exportação e poder movimentar a carne internacionalmente sem problema nenhum. O veterinário explica o que é a febre afitosa. São aftas e lesões no vão dos cascos, impedindo que o animal se alimente e caminhe para pastar e entrar em nanistade e nanição. É disso que ele vem a morrer. A vacina não provoca reação grave no animal. O ser humano pode ser contaminado pela febre afitosa através da carne e derivados do leite. Tudo pode ser evitado com apenas uma dose. Se você for pensar por cabeça, a vacina custa R$ 1,35, R$ 1,40 por animal. E o criador que achar que o valor de R$ 1,40 é caro, terá que desembolsar bem mais para pagar a multa. Se o proprietário não vacinar, ele tem uma multa de aproximadamente R$ 82,00 por cabeça. A fiscalização pode ser feita através de vacinações assistidas e também fiscalização interna. Dentro da campanha ele apresenta as declarações de vacina, a gente confronta, faz o registro dele, apresenta a nota fiscal, então está aí tudo certinho. E quem não apresenta o comprovante de vacinação também pode ser multado. O prejuízo do criador pode ser bem maior do que a multa. O prejuízo que você pode ter se um animal contrair a afitosa, você perde o rebanho inteiro, então é barato. O Brasil espera estar totalmente livre da febre afitosa até 2013. A classe C no Brasil deve continuar em ritmo acelerado. De acordo com o estudo elaborado pelo Instituto Data Popular, 58% da população pertencerá à classe C em 2014. Hoje, 54% dos brasileiros se enquadram nesse extrato social, que, segundo critérios da pesquisa, reúne famílias com renda média de R$ 2.295. Passar muito tempo em frente ao computador favorece o surgimento de miopia em crianças. Os dados são da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica. As brincadeiras ao ar livre estão sendo substituídas pelos jogos eletrônicos, aumentando os problemas de visão na infância. Ficar à frente do computador a uma distância inferior a 50 centímetros faz com que a visão fique mais sensível a problemas. Segundo a Sociedade de Oftalmologia, 13 milhões de crianças têm problemas de visão. E você acompanha a seguir. A prelasia de Óbidos, no oeste do Pará, é a mais nova diocese brasileira. Especialistas falam sobre riscos da cirurgia cesariana. E Semana do Patrimônio Paraense destaca a memória e história do Pará. A Igreja no Brasil tem uma nova diocese. O Papa Bento XVI anunciou hoje a elevação da prelasia de Óbidos na região oeste do Pará, a categoria de diocese, e a nomeação do seu primeiro bispo, Dom Bernardo Bauman, que também é vice-presidente do Regional Norte II da CNBB. E eu conversei com ele por telefone. Somos muito agradecidos por todo esse tempo que nós estivemos também ligados à ordem dos frades franciscanos, à ordem dos frades menores, como uma prelasia que é confiada sempre a uma ordem, uma congregação. Então, portanto, nós tivemos aqui a transmissão de fé e também a própria fundamentação da fé católica, da fé cristã aqui na nossa região, ao espírito de São Francisco e de Santa Clara. Isso é um momento muito importante também para nós, mesmo que nós modificamos o status da nossa entidade, da nossa circunscrição, nós continuaremos sempre, por causa dessa influência, sempre uma igreja também bem franciscana. E, Dom Bernardo, nos últimos anos a população de Óbidos duplicou. Atualmente, sua prelasia tem cerca de 250 mil habitantes. Isso exige uma presença ainda mais efetiva da igreja nos vários pontos da diocese. O que representa esse novo desafio para a nova diocese? Nós crescemos para uma população mais ou menos de 250 mil, dos quais 80% nós poderíamos dizer que confessam a fé católica. Quando hoje nós olhamos para a igreja de Óbidos, aquilo que era até hoje a prelasia de Óbidos, e hoje, então, é a diocese de Óbidos, nós temos sete municípios grandes, com mais de 60 comunidades, e as comunidades, sobretudo no interior, muito distantes, que trazem já em si um grande desafio, por causa da distância e do transporte, é o desafio maior sempre a transmissão de fé, e também de cultivar a nossa própria fé católica, e a nossa fé cristã. Aqui eu gostaria de lembrar os bispos anteriores, o Dom Floriano, e sobretudo o Dom Martinho, que ficou à frente da prelasia durante 33 anos. Agora os desafios sempre continuam, e talvez através da nossa modificação em diocese, o nosso compromisso é maior ainda. Os desafios, sobretudo na questão da fé, da evangelização, mas também os desafios a nível social, político, ambiental. Mas tudo isso nós queremos pegar como um incentivo, uma motivação maior, para poder fazer um bom trabalho, e para ser realmente anunciadores de Jesus Cristo. Nosso lema que nós escolhemos esses dias, é uma diocese missionária no coração da Amazônia, para dizer, nós estamos em missão, nós vamos adiante, ainda falta muito para fazer, e ao mesmo tempo nós estamos enraizados aqui, na cultura da Amazônia. E no dia 22 de janeiro acontece a festa de elevação da nova diocese. Dom Bernardo, haverá uma programação especial? Nós convidamos o senhor Núcio para vir aqui, para esse momento, e nós achamos um momento muito oportuno, que ele estivesse presente, na hora que nós vamos instalar a diocese, oficialmente, e também no momento da posse do primeiro bispo diocesano. Ele vai vir, e queremos também pedir a ele, que ele faça a inauguração da Fazenda da Esperança, que trabalha para a recuperação de pessoas que estão viciadas em droga ou alcoolismo, e também de um centro comunitário, São Francisco, que é um centro da juventude, que trabalha dentro de um programa que nós chamamos de Cultura pela Paz, e aborda, então, os aspectos da formação humana, religiosa e da cidadania, depois trabalhamos também com oficinas de arte, como, por exemplo, teatro, música, dança, e também cursos profissionalizantes, como maçonaria, tipografia, informática, e nós queremos também criar outros cursos. Portanto, são formas novas de evangelização, assim como está sendo prevista, pela nova evangelização. Isso, para nós, é muito importante, que nós também incentivamos as pastorais existentes já, que nós aprimoramos as pastorais, e também inventamos novos modos e novas maneiras de evangelizar, que possam ajudar nas pastorais, para levar, de fato, o anúncio de Jesus Cristo a todos. Então, parabéns aí a todos da Diocese de Óbidos. O Supremo Tribunal Federal julga hoje se a lei da ficha limpa terá ou não validade na eleição municipal de 2012. No início deste ano, o STF concluiu que, nas últimas eleições, a nova regra não poderia ter impedido a candidatura de políticos punidos com cassação e condenação. Segundo os ministros, uma norma desse tipo deveria ser aprovada com, no mínimo, um ano de antecedência ao pleito eleitoral. O governo começa a pagar, ainda este mês, o Bolsa Família gestante. As informações são da Agência Brasil. Um adicional de R$ 32,00 será pago para mulheres gestantes e em fase de amamentação cadastradas no Bolsa Família. Para receber o benefício, é necessário fazer os exames pré-natais. A previsão é que o benefício seja pago o dia 21 de novembro. O adicional será pago durante nove meses e, após o nascimento, as mulheres terão direito a mais seis meses de repasse à conta do registro da criança no Cadastro Único. A criança registrada também terá direito a um benefício variável. Cada família tem direito ao máximo cinco benefícios. Dependendo da renda familiar, do número e idade dos filhos, o valor recebido por família pode variar de R$ 32,00 a R$ 306,00. O Brasil detém a liderança mundial de partos cesarianos e realiza até 558 mil cirurgias anuais. Para a maioria das mulheres, o método cirúrgico passou a ser considerado como maneira normal para o nascimento do bebê. Mas especialistas ressaltam que é preciso conhecer os riscos da cirurgia. No Brasil, dados do Ministério da Saúde mostram que 43% dos partos são cesárias. Na rede pública, o percentual cai para 34%. Nos hospitais particulares, o índice é de 80%. A cesariana passou a ser considerada por muitas mulheres como o melhor método de ter um filho. No entanto, especialistas consideram o parto normal mais seguro, tanto para a mãe, quanto para o bebê. Com certeza o melhor parto é o parto natural, o parto normal. Esse parto é o parto que traz menos riscos no pós-parto, no período de hipoerpério. Tem toda uma questão do amadurecimento pulmonar do bebê ao longo do trabalho de parto, que muitas vezes a gente não tem no parto cesariana, porque as pacientes, na maioria delas, não entram em trabalho de parto. E tem a questão de sangramento, que também tende a ser maior nas pacientes de parto cesariana do que nas pacientes de parto normal. A cirurgia é uma alternativa em casos específicos. Existem indicações para se fazer uma cesariana e aí, normalmente, a gente segue essas indicações. Não é uma questão de escolha do paciente, é uma questão mais médica. Quem opta pela cirurgia corre alguns riscos que podem ser evitados no parto normal. O fato de se fazer uma cesariana anterior não vai trazer nenhuma repercussão em termos de malformações numa gestação futura. Mas, com certeza, merece um cuidado maior em relação à via de parto. Normalmente, uma cesariana anterior vai demandar numa nova cesariana no próximo parto. Edilene é mãe de três filhos. Os dois mais velhos foram partos normais. Mas o pequeno José não pôde nascer da mesma maneira. A experiência da cirurgia foi dolorosa. Recuperação é bem melhor, mais rápida. Porque quando eu senti as contrações deles dois, foi logo eu chegando no hospital, foi logo tendo. No outro dia, a gente se levanta normal. Faz as coisas normalmente? É, normalmente. E do pequenininho, quando você teve ele, como foi? Quanto tempo você passou para se recuperar, para fazer as coisas normalmente? Mais duas semanas. Não conseguia me levantar direito. Que dói tudinho. A diferença principal é que a cesariana é um parto operatório, é uma cirurgia, e o parto normal obedece a via de parto, que seria a via natural. Que a gente, a princípio, não precisaria estar fazendo nada para ajudar esse bebê a nascer. Para quem pode optar entre os dois tipos de partos, Edilene dá uma dica. Qual parto você recomenda? Normal. Normal é melhor. O Ministério Público do Pará iniciou uma campanha contra a fraude ideológica para conscientizar a população de que o empréstimo de nomes para terceiros constitui um crime. A campanha conta com a participação do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, Polícia Civil do Pará e Secretaria Estadual da Fazenda. Mais informações pelo telefone 40-06-3477 ou pelo e-mail denuncia-geprcomppa.gov.br Para retomar o conhecimento de nossas histórias e não esquecer os locais que construíram a memória do Estado, aconteceu em Belém a Semana do Patrimônio Paraense. Em meio a prédios modernos e arrojados, eles permanecem erguidos, contando histórias e trazendo recordações de tempos que para muita gente continuam vivos. Os prédios históricos e seculares que compõem o passado do Pará revelam no presente acontecimentos, estilos e comportamentos de pessoas que hoje são apenas lembradas, mas que através de paredes, portas, janelas e corredores ainda influenciam nas gerações atuais. As arquiteturas europeias e neoclássicas não passam despercebidas. Dá outro glamour na cidade, deixa a cidade mais bela, tudo, né? Nesse encontro seria para justamente discutirmos, trocarmos informações, experiências e saber o que está acontecendo aqui no Pará, principalmente no Pará, quais são os trabalhos desenvolvidos para a questão do patrimônio cultural paraense. Um grupo pequeno de interessados pelo restauro do que é visto aqui fora ao nosso lado. Centenas de casarões que, mesmo abandonados, reproduzem histórias de milênios. Para os estudiosos, valores culturais que precisam continuar sua história. Mostrar que aquilo que ele vive, aquilo que ele faz no seu dia a dia é um valor excepcional. Então, o governo faz o processo de registro, o processo de tombamento, só que antes de fazer isso tem que fazer a educação patrimonial, é mostrar para a sociedade, para o povo, aquelas simples pessoas que estão lá mantendo aquela cultura viva, né? de forma extraordinária. Então, fazer o registro, mostrar o bem, mostrar para ele que tem um processo valorativo, seria uma forma de manter, uma forma de valorizar ainda mais essa cultura local. São espaços que merecem o título de patrimônio histórico. O grande importante de mantermos, ou, entre aspas, protegermos, valorizarmos, salvaguardarmos, porque é questão do governo mental, seria mostrar para a sociedade o quanto essa cultura é importante, o quanto ele pode trazer benefícios e manter aquele bem cultural, aquele valor, aquela expressão, até uma forma de sobrevivência, até poder viver e ver que aquilo que ele mantém, aquilo que ele é como expressão cultural seja feita de maneira simples, né? Ele pode ver que aquela cultura dele, no caso do Pará, é extraordinária. Estes lugares, apesar de carregar o peso da velhice, nos ensinam a cada dia que sem passado não há presente. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho